Essa tentativa de assalto que aconteceu na manhã desta quarta-feira, que terminou tudo errado, aconteceu na Travessa Nossa Senhora das Graças, bairro Miritiua, município de São José de Ribamar. Duas pessoas acabaram mortas durante essa tentativa de assalto. Uma das pessoas foi o proprietário do domicílio, esse sítio que está localizado bem aqui atrás, era o senhor José Bernardino Ramos, de 74 anos de idade. De acordo com as informações que a polícia colheu aqui no local e que foram repassadas à imprensa, o senhor José Bernardino era pai de um promotor de justiça aqui do estado do Maranhão. A outra vítima foi um dos assaltantes. A história aconteceu da seguinte forma, o senhor José Bernardino estava saindo de casa quando os dois meliantes que tentaram assaltar aqui o sítio, tentaram dominar o senhor José Bernardino. Ele acabou entrando em luta corporal com um dos indivíduos e o outro, o segundo elemento, tentando atingir o senhor José Bernardino, acabou baleando, além do proprietário do sítio, também o comparsa, que foi identificado como Anderson Breno, conhecido também como Bracinho. Ele tinha 19 anos de idade e era morador da Vila dos Nobres. A polícia militar rapidamente foi acionada, chegou aqui ao local para iniciar os primeiros levantamentos de informações para tentar localizar o outro envolvido nessa tentativa de assalto, que acabou muito mal sucedida. E a polícia civil chegou logo depois para fazer, lógico, o início das investigações a respeito desse caso. A perícia técnica também esteve presente, os dois corpos foram levados pelo Rabecão do IML para que a perícia seja concluída por lá. As investigações já estão com a delegacia de homicídios, inclusive nós tentamos falar com um dos delegados da delegacia especializada de homicídios, mas ele não quis atender a imprensa. João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas.